E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Rock'n Race! Vou falar pra vocês de 5 carros que fizeram parte do grid da Fórmula 1 que, na minha opinião, são espetaculares, são lindos. Vamos lá? Eu vou fazer um ranking nesses carros porque eu não vou considerar que um é mais bonito que o outro, que dentre os 5 existe uma escala do mais bonito para o mais feio, ou que esses 5 são realmente os mais bonitos, até porque a questão de beleza, de estética, é uma questão de gosto, cada um tem os seus e tal. Esses são os meus, é uma lista particular, mas que eu vejo que ela faz parte, esses modelos fazem parte, na maioria das listas, que eu já li e que já assisti, de carros, de belos carros que passaram pela Fórmula 1. Então, acredito que seja uma boa referência para vocês terem, para procurarem até outros modelos depois e terem uma ideia de comparativo com outros carros, até para vocês deixarem as opiniões de vocês depois também, referente ao que vocês acham desses carros, e para vocês terem opiniões diferentes em relação à estética, cores, modelos e tal. É isso aí. Vamos lá? Na ordem cronológica, essa é a minha lista. Então, eu vou começar com o ano de 1975. Em 1975, estreia na Fórmula 1 a primeira e única equipe brasileira que veio fazer parte do GRID de todo o circo da Fórmula 1 de todos os tempos, que foi a Copersucar Fittipaldi. A Copersucar Fittipaldi estreia em 1975 com o seu modelo FD01. O FD01, esse carro prata que vocês estão vendo aí na tela, foi projetado por um brasileiro, Ricardo de Vila, e ele foi pilotado nessa temporada por o Wilson Fittipaldi. Ele teve duas variações ao decorrer do ano, o FD02 e o FD03, mas eu vou ficar com o FD01, que foi o carro que começou a temporada, e que, na minha opinião, dessas três variações que teve durante o ano de 1975, foi o modelo mais bonito. Eu acredito que a cor prata, com aquelas faixas coloridas na lateral, combinaram muito. Então, para quem gosta muito das flechas de prata da Mercedes, acredito que aquela asa dianteira mais elevada deixa ele um pouco estranho, a parte da frente dele, e isso foi corrigido no modelo FD03, lá no final da temporada, mas o FD03 não é tão bonito ainda quanto o FD01, que é o modelo de estreia. Esse carro, ele era equipado com um motor Ford Cosworth V8, ele não marcou nenhum ponto na temporada 75, era o ano de estreia, já era uma grande vitória para o Fittipaldi naquele tempo, poder fazer a temporada completa, daí fazer várias temporadas depois na sequência, tendo uma história bem bacana dentro da Fórmula 1. Agora a gente vai para o ano de 1988, o último ano da era dos motores turbo na Fórmula 1. Neste ano, nós tínhamos o March 881, a da equipe March Leighton House. Esse modelo, o March 881, ele correu por toda a temporada de 88, e ele correu também os dois primeiros GPs da temporada de 89. Os pilotos que guiaram nessa temporada foram o brasileiro Maurício Gujomim, e o italiano Ivan Capelli. Esse carro era equipado com um motor Judd V8, e o projetista desse carro era um jovem Adrian Neal. Sim, esse tal de Adrian Neal, que depois viria a ser multicampeão, Williams, McLaren, Red Bull. Na temporada de 88, esse carro fez 22 pontos e fez dois pódios. Dois pódios com o italiano Ivan Capelli. E na primeira corrida de 89, no Grande Prêmio do Brasil de 1989, que foi disputado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o Maurício Gujomim, o nosso brasileiro Maurício Gujomim, fez um pódio com esse carro. Ele ficou em terceiro lugar. Foi o melhor resultado do Maurício Gujomim em uma corrida de Fórmula 1. Como características que o Adrian Neal viria a aplicar na sequência, nos carros que ele viria a projetar com maior sucesso, esse carro da Marshall Aiton House tinha linhas bem simples, um design bem limpo, com passagens de ar bem suaves, agregada a cor azul celeste, que eu acho muito bonita, particularmente uma cor que é muito parecida com a camisa da seleção do Uruguai. Esse conjunto de elementos, cor, mais o design limpo, aquela coisa mais simplificada, deixou esse carro, na minha opinião, um dos carros mais bonitos que já passaram pelo grid da Fórmula 1. Em 1991, a Ferrari anuncia uma dupla francesa para pilotar os seus carros daquela temporada. A Ferrari já tinha o Alan Prost, que vinha na temporada de 1990, em 1990 ele teve como companheiro o inglês Maid Almansell. E para a temporada de 1991, a Ferrari traz outro francês que tinha sido sensação no ano de 1990, correndo pela T-Rio, Jean-Lézy. A Ferrari inicia o ano de 1991 com o modelo 642, que era um modelo muito parecido com o carro que tinha corrido em 1990, com algumas modificações, algumas melhorias. Na sétima prova desse ano, que foi exatamente o GP da França, em Manicurse, a Ferrari lança o modelo 643. E é desse cara que eu quero falar. Esse carro foi projetado pelos projetistas Steve Nichols e Jean-Claude Milleau. Ele não venceu nenhuma corrida na temporada de 1991, e ele fez 38 pontos e meio. Foi uma performance bem baixa para um carro da Ferrari. Mas também era uma época que a Ferrari não estava lá tão bem. Teve toda uma confusão do Prost, que não estava contente com a equipe, e já tinha anunciado que ia abandonar a categoria bem antes do final da temporada. Tanto que a última corrida desse ano, quem pilota o carro do Prost é o italiano Gianni Morbidelli. Esse carro era equipado com um motor Ferrari V12, um motor muito potente para a época, que ele competia basicamente em potência somente com o V12 da Honda, que equipava o carro do Senna e do Berger. O Williams corria com o Renault V10, que era um motor já muito bom, e vinha numa evolução muito boa, mas não era tão potente quanto esse. O que ficou interessante nesse carro é que a Ferrari começou a seguir a tendência de elevar o nariz do carro para melhorar a aerodinâmica, que era o que vinha fazendo já há mais tempo a Williams e algumas outras equipes já no grid. Porém, a inclinação que eles fizeram no nariz foi bem diferente do que as outras equipes vinham fazendo, principalmente a Williams, que era uma inclinação maior. A Ferrari parte de uma inclinação bem no início do nariz, logo na frente do volante, do painel, e ela segue suavemente até a ponta do nariz, até o bico do carro, onde junta com a asa dianteira. E agregado com a parte de baixo do nariz, que ficou preta, essa combinação ficou muito bacana. Ao redor do cockpit, na parte dianteira também, ficou uma tarja preta. E juntando com as linhas suaves, também bem limpas desse carro, na carenagem para trás, ficou muito bonito. Bem, no ano de 1991, nós tivemos na Fórmula 1 a estreia da Jordan, uma equipe irlandesa, de um tal de Ed Jordan, que estreou na Fórmula 1 com o Jordan 191. E esse carro viria a ser muito importante para a história da Fórmula 1, vocês vão saber o porquê. Esse carro começa a temporada da Fórmula 1 com os pilotos Bertrand Gachot e Andréa de Césares. Mas no decorrer da temporada, houve várias trocas de pilotos e passaram por essa equipe o brasileiro Roberto Pupo Moreno, o italiano Alessandro Zanardi e um tal de Michael Schumacher. Sim, foi o primeiro carro de Michael Schumacher na Fórmula 1. Esse carro era equipado com um motor Ford HB V8 e os projetistas desse carro foram Gary Anderson e Andrew Green. Esse carro fez 13 pontos na temporada e não fez nenhum pódio. Mas 13 pontos, uma temporada de estreia, numa época que só pontuava os seis primeiros colocados, pode se considerar uma temporada de sucesso. O que chama atenção nesse carro é a predominância da cor verde, com a combinação de azul, e essa cor verde é predominante por causa do seu patrocinador master, que na época era o refrigerante Seven Up. E tinha uma marca muito bonita, chamava bastante atenção. Inclusive aqui no Brasil, no ano de 1995, a Seven Up patrocinou o Botafogo, que foi campeão brasileiro em 1995. e esse refrigerante que todo mundo procurava no mercado porque achava a embalagem bonita, a lata era bonita. E era mesmo, eu particularmente gostava muito. Eu chamava muito a atenção o patrocínio da Seven Up nesse carro da Jordan. Outro detalhe é que ele já tinha um design já bem avançado em relação aos modelos que vinham se aprimorando, as equipes que já existiam e vinham se aprimorando, exatamente nessa questão do nariz mais alto, com a curvatura no nariz. E eles já começam a trabalhar com a parte frontal do bico mais alta. E foi característica da Benetton, principalmente, com o Schumacher, em 1992, quando eles ergueram um monte o bico. Então, por eles terem o nariz do carro em curva e já elevando a ponta do nariz, a asa dianteira ficou muito bonita. O desenho da asa dianteira, vocês podem olhar, ficou bem diferente. E esse carro, se olhar ele pelas linhas laterais dele, ele é muito bonito também. Ele tem um aspecto agressivo e, ao mesmo tempo, simples. As linhas são simples. E a união dessa questão da asa de ampeira com essas linhas laterais, mais a cor verde do patrocinador, esse carro ficou muito bonito. Agora nós vamos para o ano de 1998. Mas para falar desse carro de 1998, eu vou voltar a um ano. Vamos para 1997, que foi o início da era das flechas de prata da McLaren. Em 1997, a McLaren troca o patrocinador Master, que era a Malboro, há muitos anos, então a gente vinha acostumado com aqueles carros branco e vermelho da McLaren. E ela passa a utilizar o patrocínio Master da West, outra fabricante de cigarros, uma fabricante alemã. A McLaren já vinha em parceria com a Mercedes, já vinha utilizando os motores Mercedes desde a temporada anterior. Mas, trocando o patrocinador Master, eles passam a utilizar a cor prata ao invés de utilizar a cor branca e vermelha do patrocinador, Malboro. E esse início da era das flechas de prata da McLaren, que se dá em 1997, ele é apresentado de uma forma espetacular. Tem um show das Spice Girls na apresentação do carro. É sensacional, é muito legal. Podem procurar no YouTube aí, que vocês vão ver a apresentação completa, tem um show delas. Inclusive, as apresentações dos carros nesses anos, no final da década de 80 e toda a década de 90, era muito mais bacana do que é hoje. Hoje, praticamente, não existe mais evento de apresentação. Muito poucas equipes fazem isso. Inclusive, esse ano, a Alfa Tauri fez, teve um desfile de moda para apresentar o carro da Alfa Tauri. Mas a maioria dos carros são apresentados online, Instagram, Twitter. Ou então, o que me deixa muito triste mesmo, é que o pessoal acaba apresentando, às vezes, só nos testes em Barcelona. Só nos primeiros testes da temporada. Ou tirou o carro da garagem para começar a fazer os testes, é que a gente conhece o carro. Uma vez se criava uma expectativa enorme, então os eventos eram grandes. Enfim, na minha opinião, era muito mais bacana. Poderíamos trabalhar mais isso hoje. Mas vamos lá. Eu não quero falar desse carro de 97. Eu quero falar do carro de 1998, que foi o McLaren MP4-13. Esse carro, assim como em 1997, ele foi pilotado por David Kuntta e Mika Hakkinen. Ele era equipado com um motor Mercedes V10. E os projetistas desse carro foram Neil Watley e Adrian Neil. Sim, esse foi mais um caso de projeto vitorioso do nosso querido Adrian Neil. Esse carro, na temporada de 1998, ele fez 12 polypositions. Ele ganhou 9 corridas das 16 da temporada. Fez 156 pontos. Ele deu o título de piloto para o Mika Hakkinen. Foi o primeiro título do Mika Hakkinen, que viria a ganhar o segundo título em 1999, com uma evolução no modelo MP4-13. E ele deu também o título de construtores para a McLaren. E essa combinação de prata, preto e vermelho no design desse carro é linda. É sensacional. Todos os carros dessa temporada seguiam a tendência que a Benetton trouxe lá no início dos anos 90 de utilizar o bico mais alto para ter uma performance maior na passagem de ar por baixo do carro. E essa McLaren também tinha. Porém, essa questão da pintura, de ter a ponta vermelha, a ponta do bico é vermelha, descendo por baixo do carro, a sombra preta ao redor do bico também, ela dá uma camuflada nesse bico muito alto, que acabava deixando os carros um pouco mais estranhos para quem era acostumado com aquele bico quase encostado no chão. Então, essa combinação das cores, o prato preto e o vermelho, deixou esse carro sensacional. Outra coisa interessante, com curiosidade até, desse carro, é que o patrocinador no Master era a West. Mas em locais em que não era permitido, em que o regulamento local não permitia propaganda de empresas do tabaco, a equipe retirava o West, e com a mesma fonte que eles utilizavam, a mesma fonte da marca West, a mesma tipografia, eles escreviam o nome do piloto na lateral do carro. Eu achava sensacional. Então, no carro do David Puntano, ficava escrito no lateral, David, e no carro do Mika Hakkinen, ficava escrito Mika. Eu achava sensacional. Bom, pessoal, por hoje é isso. Deixo a opinião de vocês. Vocês concordam? Não concordam? Escrevam aí pra mim. Deixem sugestões de outros carros, outros carros bonitos, por que vocês acham esses carros bonitos. Farei mais listas com os carros mais citados aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, deixam like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, e vamos nessa. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho